Vamos lá, o Coringão treinou firme em busca de mais uma vitória mirando a Libertadores e o jogo é contra o Flamengo As equipes fizeram a final da Copa do Brasil e o Flamengo vai receber lá no Maracanã o Corinthians daqui a pouquinho O Uri Alberto é um dos jogadores que está escalado para esse jogão e vai falar com a gente que no JR23 O Corinthians teve desfoques aí no último jogo contra o Goiás Maicon, Júnior Moraes, Juan Oliveira, Gustavo Mosquito e Paulinho, além do Adson, não estão disponíveis para hoje à noite Mas Renato Augusto e Paul Bueno, que não jogaram também contra a equipe do Goiás, voltam para o jogo de hoje Estão descansados e vão tentar ajudar o Corinthians a alcançar esses três pontos lá contra a equipe do Flamengo Lembrando que na zona de classificação para o Brasileirão, o Corinthians está atualmente na quinta colocação com 51 pontos À frente dele está o Flamengo e o Fluminense, ambos com 61 pontos E a gente vai poder então ouvir o Uri Alberto comentando sobre a partida de logo mais do Timão lá no Maracanã O grupo está bem preparado, foi um jogo bem pesado lá, onde o campo estava bem alto Exigiu um pouco mais do nosso físico, mas a gente está se preparando bastante para esse jogo fora de casa Que vai ser muito importante para nos colocar dentro da Libertadores É assim, a gente está muito focado nessa vaga da Libertadores A gente sabe que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro Mas o grupo está muito preparado, está muito confiante para que a gente possa sair com essa vitória É isso aí, o Uri Alberto feliz da vida, está confiante de que o time vai fazer uma boa apresentação Contra a equipe do Flamengo daqui a pouquinho, 21h45 no estádio do Maracanã Agora, tem aqui também essa informação, Samuel Sinto, eu não poderia deixar de trazer para o nosso telespectador A torcida do Corinthians saiu ontem da capital paulista rumo ao Rio de Janeiro Para esse jogo importante E claro, mais uma vez, mais uma torcida que enfrenta as manifestações dos apoiadores Do atual presidente Jair Bolsonaro Que pedem intervenção federal, intervenção militar Não aceitam o ato democrático das urnas do último final de semana Da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Para seu terceiro mandato E dessa feita, a torcida do Corinthians partiu de frente e removeu aí os obstáculos A gente vê a cena aí, ó Em que um dos manifestantes deixou a moto para trás Com chave, com lanche, bandeira E a torcida do Corinthians entregou a Gaviões da Fiel a chave A polícia militar do estado de São Paulo Para que pudesse ser entregue futuramente ali depois Da corrida desse proprietário dessa moto, manifestante A ele próprio, por parte da polícia militar Porque os meninos, a torcida da Gaviões estava seguindo viagem para o Rio de Janeiro Aí, a parte da entrega da chave para a polícia militar A gente confere aqui no vídeo do JR É, o Mano abandonou a moto lá, ó A gente vai devolver a chave A gente vai devolver a chave da moto O menino saiu correndo em todo lugar Ela vai devolver a chave aí Para amanhã não dizer que a gente roubou, fez alguma coisa, tá? É, a moto está ali, ó Deixou o lanche, deixou o capacete tudo para trás Está tudo ali, ó É isso aí, Samuel Sinta Corinthians Com a sua torcida Tocando o terror para cima dos manifestantes Estão fazendo bloqueios aí lá na capital Foram como a torcida do Galo Veio para São Paulo Tirando manifestantes da sua frente A torcida do Corinthians também Removendo as barricadas E os manifestantes para ir para o Rio de Janeiro Dez ônibus da Gaviões da Fiel Entra encontrar com a torcida Lá no Rio de Janeiro Com o seu time no estádio do Maracanã Daqui a pouquinho às 21h45